No Vale do Jequitonha, um homem foi encontrado morto dentro de casa na cidade de Itaubim. Segundo a polícia, quatro marcas que podem ser de disparos de arma de fogo foram identificadas no corpo da vida. O Fantônio Pesce está chegando com detalhes. É, Fantônio, aí a polícia chega lá, dá uma olhada no corpo, vê que tem ferimento, chamado pérforo contundente, e pode ter sido de arma de fogo, mas ainda é um mistério. O que se sabe desse caso, hein, Fantônio? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Nicol Medos, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medos, a polícia militar foi acionada para um encontro de cadáver e quando chegou ao local, juntamente com a equipe do SAMU, a equipe, os socorristas, atestaram que a vítima não tinha sinais vitais e aí foi acionada a perícia da cidade de Pedra Azul, que foi até o local e identificou que a vítima tinha quatro perfurações semelhantes a disparos de arma de fogo. Por essa razão, o corpo do jovem de 27 anos foi levado para o IML de Pedra Azul, para o exame de medicina legal. E curioso, Nicol Medos, que quando as autoridades chegaram à casa da vítima, a porta estava aberta e não tinha sinais de arrombamento. Aí, o indício, se não tinha sinais de arrombamento, então alguém entrou com o consentimento. É uma possibilidade, mas não foram encontradas nenhuma testemunha, a polícia não teve contato com nenhuma testemunha que observou os últimos momentos da vítima. Vale ressaltar, Nicol Medos, que o cidadão de 27 anos, ele cumpria a pena por envolvimento em crimes de comércio de entorpecentes e também roubo. Inclusive, utilizava tornozeleira eletrônica. Estava em liberdade condicional, permitida pela justiça, até que cumprisse a pena que lhe era devida. E aí não se sabe se também houve algum tipo de desacordo com alguém ou algum tipo de vingança. São várias as possibilidades que a polícia está analisando, Nicol Medos. Então, vamos aguardar agora o desenrolar das investigações que serão feitas pela Polícia Civil de Itaubim e também, Nicol Medos, claro, contar com o Disco Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia a evoluir rapidamente a respeito de quem teria interesse e tirar a vida desse jovem de 27 anos encontrado morto dentro de casa, na cidade de Itaubim, na área central da cidade. Identificar quem é o autor, quem são os autores, saber a motivação e tocar esse processo para ver até onde vai. Obrigado, Vivo Antônio. Paz para Itaubim. Depois você volta aqui. Obrigado, Vivo Antônio.